Eu já acompanhei de perto a campanha dos candidatos à última eleição presidencial. Você tá com o cabelo maneiro. Gostou do cabelo? Eu também testei se os políticos fazem de tudo pra aparecer na véspera das eleições. Sá, pá, popozuda, pá, popozuda, pá, popozuda. Eu nunca pago o mico. Que a maioria dos políticos faz de tudo pra aparecer, a gente já sabe. Mas será que eles vestem uma máscara quando estão frente às câmeras? Eu posso gravar agora? Eu estou no pouquinho na porta do que você quiser. Para testar isso, duas equipes abordarão os deputados no Congresso Nacional. Uma equipe de estudantes com equipamento amador e uma equipe de reportagem da Record com equipamento profissional. E eu estaria acompanhando tudo de perto, disfarçado de operador de áudio da equipe da Record. E aí, será que os políticos são tão simpáticos quanto parecem ser na televisão? Teste das duas caras! Será que os políticos tratam da mesma maneira uma equipe profissional de TV e uma equipe de estudantes? Eu vou fazer um discurso agora. Eu vou fazer um discurso lá na... Eu estou fazendo uma matéria sobre o fim do mundo, estamos pegando mensagens dos representantes do nosso país para deixar para as futuras gerações. que a gente deve preservar o nosso país. Não falou com a equipe de estudantes, mas falou com a agência, cara. Você pode passar a sua mensagem? Olha, a mensagem positiva. E no dia seguinte, eu voltei ao Congresso de legendário para questionar este mesmo deputado. O senhor acha que um parlamentar deve dar satisfação para os seus eleitores sobre suas opiniões nas votações, sobre suas opiniões sobre os projetos que estão acontecendo aqui no Congresso? É natural que tenha que dar. Por que o senhor ontem deu atenção para a TV Record e não deu para os estudantes? Não, não. Vocês estavam gravando com alguém e eu passava e logo em seguida me barrava. Mas e por que o senhor não parou depois da rampa logo ali? Porque logo em seguida alguém me travou aqui, eu dei entrevista. Tudo bem. Tudo bem. Vamos ver se foi isso mesmo que aconteceu. Muito obrigado. Perceba que a pergunta dos estudantes era algo de fato importante. E da equipe da Record era uma bobagem sobre o fim do mundo. Estamos fazendo uma matéria sobre o fim do mundo, né? O que você espera do futuro do Brasil, do Brasil para os próximos anos? Um país onde você tem uma educação de qualidade. O senhor dá atenção tanto a uma mídia como a Record ou a um grupo de estudantes, por exemplo? Dou. Sempre atendo a todos aqui no meu gabinete, nos corredores, na porta do plenário. Sempre que possível, eu atendo a todos aqui no Congresso. Então por que ontem o senhor não atendeu os estudantes e atendeu a TV Record? Mas que estudantes. Estudantes estavam querendo falar sobre as APPs com o senhor? Se me dissesse que era sobre a APP, eu teria falo, sem problema algum. Como sempre falei com todos aqui. Não, eles falaram. Mostra aí. Eles falaram com o senhor. Eu fui a favor até porque ele tem muito mais coisas que beneficiam o povo brasileiro do que coisas positivas e negativas. Por isso que eu votei a favor. Mas eu, pra te falar a verdade, não sou muito conhecedor desse tema. Muito obrigado. Muito obrigado. Então estamos pedindo pra que os representantes façam uma mensagem para as próximas gerações. Essa nossa geração futura seja uma geração mais participativa, mais presente, mais honesta. É isso que a gente está precisando. Parabéns, hein, deputado. Sou seu fã. Parabéns. Nós estamos pedindo pra que os representantes deixem uma mensagem para as próximas gerações. Espero o Brasil no nível de desenvolvimento. Falou com a gente, não falou com os estudantes. Você respondeu as perguntinhas pra gente? Bem rapidinho. Eu estou atrasado pra reunião lá. Tranquilo. Pode ser na volta? Pode sim. Pode ser? Eu vou lá e volto, porque eu não quero chegar atrasado na reunião. Você acha que um parlamentar deve dar satisfação tanto pra uma grande mídia quanto pra um grupo de estudantes? Eu acredito que sim. Eu acredito que um parlamentar tem que falar com todo mundo. Tem que dar satisfação e falar com todo mundo. Marcelo, parabéns. Ontem o senhor fez isso. Já grava aí? Já tá gravando. Bom, eu votei contra o projeto do Código Florestal, porque eu sou radicalmente contrário à anistia fiscal pra quem desmatou. Bom, eu espero que as próximas gerações, principalmente aqueles que ocuparem cargos públicos, tenham mais consciência da responsabilidade. Estamos pedindo pra que os representantes dêem a sua mensagem pras próximas gerações. Um mundo melhor para todos. Tá bom, muito obrigado, viu, deputado? Muito obrigado. Só uma mensagem bem rapidinho, só olhando pra câmera. O Brasil de hoje não é o Brasil de ontem. Olha só esse deputado. Ele não falou com nenhuma das duas equipes. Mas repara só como ele interatou a equipe de estudantes. Resultado, estudante, eu vou defender a natureza. Você tá gravando? Fala pra estudar um pouquinho, por favor. Ah, senhor, desculpa aí, eu posso gravar agora? Ah, estuda um pouquinho, não pode gravar o que você quiser. Aqui é tudo livre, pode entrar. Não, senhor, não, senhor. Você não estudou. 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 Resultado! De oito deputados testados, seis atenderam a equipe da Record e ignoraram os estudantes e dois trataram da mesma maneira.